O estudo de hoje trata de personificações e outras aparições, que na verdade também são práticas necromantes, práticas da necromancia. Veja, por favor, o texto da lição da Escola Sabatina, da página 126. As personificações demoníacas dos mortos e outras aparições são semelhantes à necromancia. As personificações podem ocorrer na forma de um familiar falecido, amigo ou pessoa. A aparência física e a voz são semelhantes às do falecido. Esses artifícios serão usados para enganar os que não estão fundamentados na Bíblia. Veja, irmãos, por que aqueles que não estão fundamentados na Bíblia? Porque se você estiver fundamentado na Bíblia, você sabe que os mortos não têm participação alguma. Os mortos estão dormindo, aguardando a ressurreição. Então eles não participam. Como diz, não há projetos, não há planos, não têm tarefas. Estão inconscientes. Continuando agora com o texto da Sra. White, do Grande Conflito, da página 463. Esses espíritos mentirosos personificam os apóstolos e os representam como contradizendo o que escreveram sobre a inspiração do Espírito Santo. Como ato culminante no grande engano, o próprio Satanás personificará a Cristo. Vejam, irmãos, o que está sendo dito aqui. Que no futuro, no final dos tempos, Satanás procurará personificar até o próprio Cristo. E se nós não estivermos fundamentados na palavra de Deus, nós vamos cair. Nós vamos nos submeter a essas aparições e vamos adorá-las até. Veja qual é o cuidado que a Bíblia dá para cada um de nós. Cuidado que devemos ter. Primeiro, irmãos, ela nos avisa. Quero ler o texto do nosso verso áureo. O nosso verso áureo, você diz lá o seguinte. Segundo Coríntios 11, 14 e 15. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça em anjos de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Então, irmãos, Satanás está pronto para nos enganar. Ele sabe que pouco tempo resta e ele quer enganar quantos mais possível dos filhos de Deus. Veja agora o texto de Efésios, capítulo 6, dos versos 10 a 18. O apóstolo Paulo aconselhando os Efésios, falando sobre a armadura de Deus. No verso 11, ele diz assim. Ele está nos avisando, irmãos, o Espírito Santo está nos avisando. O diabo vai preparar ciladas. E agora veja o verso 12. Que verso grave, que importante. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestares, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Sabe, irmãos, às vezes você pensa que o teu adversário é um pastor de outra denominação, é alguém que está com práticas não bíblicas. Mas a nossa luta, irmãos, a nossa luta é contra os principados e as potestades. Isso é o conflito cósmico entre o bem e o mal. E é nessa luta que nós estamos. Portanto, avisando isso, portanto você tem que tomar toda a armadura de Deus, toda a armadura de Deus, para resistir o dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Como é essa armadura de Deus? Singindo-vos da verdade, coloque também a couraça da justiça. Calçai os pés com o evangelho da paz, embraçando, levando o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Mais ainda, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como é essa armadura? Verdade, justiça, evangelho, fé, salvação e a palavra de Deus. Palavra de Deus, irmãos. A Bíblia Sagrada. É na Bíblia Sagrada que nós devemos estar confirmados. É lá que nós devemos confirmar a nossa fé. E agora no verso 18 ainda, de Efésios 6, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. orando, irmãos. A Bíblia diz, orai sem cessar. Essa deve ser a nossa atitude para estarmos protegidos dos enganos, para não sermos enganados. O texto da nossa lição, irmãos, da página 126, diz que as personificações e aparições satânicas podem ser assustadoras e enganadoras, mas não podem enganar os que são protegidos por Deus e estão fundamentados na sua palavra. Se você estiver fundamentado na palavra de Deus, irmãos, você não vai ser enganado por qualquer aparição. Não importa quão poderosa, convincente e aparentemente real seja a manifestação, devemos permanecer firmes no ensino de que os mortos estão dormindo na sepultura. Entretanto, irmãos, essa prática mística, ela é sedutora. Veja esse parágrafo da nossa lição, também da página 126. Imagine você perder um ente querido e depois crer que ele apareceu para você. E se ele expressar amor, dizendo o quanto sente a sua falta e falar coisas que só ele saberia. E se ele disser que agora está num lugar melhor. Se uma pessoa não fundamentada no que a Bíblia ensina sobre o estado dos mortos, imagine com que facilidade ela poderá cair nesse engano, especialmente porque querem acreditar nisso. Sabe, irmãos, quando nós queremos acreditar numa coisa, nós somos propensos a ver esta coisa. E quantas pessoas, irmãos, que não sabem do estado dos mortos, não sabem o que a Bíblia diz do estado dos mortos, desejam rever os seus parentes, desejam rever seu pai, sua mãe, sua filha perdida, morta. E Satanás se utiliza, irmãos, desse estado de carência, de carência afetiva, de saudade, para personificar pessoas, para enganar outras pessoas. Deus nos abençoe, irmãos, nos livre dessas aparições, nos livre, nos proteja dessas aparições e nos ajude para que possamos também ajudar outras pessoas a entender dessa maneira e dessa forma, nos estarem livres, livres dessas superstições, livres desses misticismos, livres desses enganos de Satanás. Deus esteja com cada um de nós.